Posse de bola, Ronaldinho passou em branco mais uma, tirou de qualquer maneira, tem um jogador francês caído Cafu é quem recebe, Zidane ficou no chão, a torcida francesa reclama que quer que o Brasil coloque a bola pra fora O Rivaldo coloca a bola pra fora e é quase agredido pelo Edmundo O desespero do Edmundo, o Zidane tá ali dando toda a pinta de não ter nada, com toda a malandragem, tá ali o Zidane caído O Rivaldo botou a bola pra fora, o Edmundo enlouqueceu pra cima do Rivaldo Era hora de botar a bola pra fora, Romário? Não, não existe isso, 2x0, tá vendo que é feira, tem que jogar pra frente, tem que tentar fazer o gol, faltam apenas 15 minutos O Edmundo ficou irritado com razão, até porque quem tirou a bola do Zidane foi ele, mais uma imagem dele Foi ele que foi lá e deu o carrinho no Zidane, mordeu e por isso a agitação dele foi maior O Zidane não tem nada, é uma cara, o Zidane não tem nada Entrou lá dele o Rivaldo Aí sai tocando lá atrás o time brasileiro, 33 minutos no segundo tempo Recebe Júnior Baiano Aí faz o toque